A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, o coração desse homem, desse cantor, não é de papel. Se você pensa que meu coração é, meu coração que não é de papel. Vou falar de Sérgio Reis. Sérgio Reis, conhecido também como Sérgio Jão, é uma pessoa espetacular, uma pessoa maravilhosa como ser humano. Ele nasceu em São Paulo em 1940. Sérgio Reis, ele tem dois filhos, dois filhos homens. Um se chama Paulo e mora em Portugal. O outro é produtor dele, mora aqui no Brasil. Viaja com ele, toca com ele. É o Bavi, que é uma pessoa espetacular, que é o sobrenome do Sérgio Reis. E o nosso querido Sérgio, que é um homem talentosíssimo, porque além de cantor, é compositor, fez filmes, fez novelas. Olha só que carreira linda desse cara. O patrão é aqui, seu Diogo. Diogo Mendonça. Prazer. José Coqueiro, me explica direitinho o que que tá acontecendo aqui. Vamos logo, só tô esperando. Eu não sou de cumprir ordem. Eu cumpro o que trato. Ainda não é dia 22 e o gado tá aí. É só conferir. Prazer. Diogo Mendonça. Dizem que eu não consigo viver desse jeito que eu tô. Longe de você, que é a flor da minha vida. Reconsidera. Pensa nos momentos, em tudo que nós já passamos juntos nessa vida. Você quer casar? Vai casa. Quer marcar a data, a hora, o dia do casamento? Não marcamos. Marca agora. Fez filmes, novelas, foi político, deputado, foi deputado federal, muito bem votado, por sinal, muito querido, participante, um brasileiro de verdade. Esse nosso querido Serjão, que entra nas nossas casas com suas canções. Esse nosso querido Serjão, que é capaz de fazer a gente chorar com as suas músicas tão bonitas, como o Menino da Porteira. Que beleza de composição. Que voz melódica, que maneira suave de cantar. Ele não grita, ele não grita nas suas canções. Ele suavemente desliza nas letras maravilhosas e chega até os nossos corações. Também é compositor. Ele também compõe música. Amigo dos amigos há muitos anos. Quem é amigo do Sérgio Reis é amigo dele há 20 anos, 30 anos. Eu, por exemplo, sou amigo dele há 45 anos. A gente se conhece. A gente tem amizade de um ir para a casa do outro. Sou amigo também da esposa dele, a Ângela. Ele foi casado com a Ruth e teve os filhos com a Ruth. E a Ruth morreu e o Sérgio Reis casou-se com a Ângela, que canta muito bem também, que é uma doçura de pessoa. A Ângela veio como um bálsamo na vida do Sérgio. A Ângela veio completar a vida do Sérgio, que ela viaja com ele, cuida dele, canta com ele. Olha, Deus abençoou esse Sérgio com essa mulher maravilhosa. Mas voltando aqui ao Sérgio, ele é amigo do Renato Teixeira, com quem fez composições, com quem fez shows, ao Miss Sáter. Ele ajuda as pessoas nas dificuldades. Ajudou Nalva Guiá, ajudou... Olha, eu não vou dizer que nomes para não parecer que ele está querendo aparecer, justificar uma caridade dele. Mas ele ajuda os seus companheiros, ajuda quando não há necessidade financeira, ajuda num momento difícil, ele vai lá. Ajuda a resolver problemas políticos, resolver problemas das pessoas com o governo. Sérgio Reis é amigo de todas as horas. Dá prazer em fazer esse vídeo e falar dele, porque eu o conheço profundamente. E o que eu fiz? Fiz a minha família toda conhecer ele. Todos conhecem e todos gostam dele. Fora do palco, no palco. Onde ele passa, ele deixa a sua marca de alegria, de lealdade e de amizade. Um homem que crê em Deus. Um homem que fez uma pensão chamando Eu rezo muito. Eu rezo muito. Eu sou um rezador. Essa canção fala exatamente Eu sou um rezador. Eu rezo muito. Esse homem, que nós hoje estamos prestando homenagem aqui no nosso canal, ele tem seus problemas de saúde, mas não se vitimiza. Ele não fica se vitimizando. Eu sou um fluido, eu sou aquilo, eu sou... Fez 84 anos agora em junho. Fez 84 anos. Está lá lutando com a sua diabetes. Ele tem safena. Ele tem... Ele tem um cardápio completo. Mas está fazendo o show. Está trabalhando. Não se deixa bater. Politicamente comprometido com a democracia. Politicamente comprometido com a família. Politicamente comprometido com a sua pátria. Foi fazendeiro. Teve garimpo de pedras preciosas. Mas tudo isso para ele é apenas uma diversão. Porque no fundo ele não quer nada. E no fundo ele não é ligado ao dinheiro. No fundo ele não é ligado ao dá lá, toma cá, ou toma cá e dá lá. O Sérgio Reis não negocia a sua dignidade, o seu caráter. É um homem firme na sua visão, na sua leitura do mundo. A gente está aqui porque a gente quer que você saiba que além do cantor que você gosta, que foi apresentador de programa de televisão, que fez filmes e outras coisas mais, além disso, esse cara merece o nosso aplauso. Merece que a gente fale dele. Porque ele vai deixar um legado maravilhoso. Não só para os seus filhos, mas por todos que o conheceram pessoalmente. É muito bom a gente encher a boca para falar desse brasileiro Sérgio Reis. Grande no tamanho, 1,90m. Grande no coração, que não cabe dentro do peito. E grande também nas mensagens que passam para o povo brasileiro. Salve, salve, Sérgio Reis! Salve, salve, Sérgio Reis! Salve, 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 Sérgio Reis!